Pedrinho Matador Então eu ouvi falar dessa bosta aí Negócio de matar, de não sei o que E o cara é famoso Com esse nome E dá entrevista, um monte de gente assiste O que você fala pra mim Então o cara falou pra mim do Pedrinho Matador Que é um bandido, não sei o que Eu falei assim, quem mata morre também Então tem que Enfiar fogo no rabo dele E pronto Bandido se crescendo aí Com conversa Igual o Beijo falar aí, muito bandido Às vezes fica famoso Então é porque alguém falhou lá pra trás Que não deu encaminhamento Sessão de cancelamento de CPF Alguém funcionário falhou Pra vagabundo se crescer Pra ter fama, né? Sim Mas nessa aí você sofre algumas ameaças também Eu sopro muita ameaça, sabe? Muita ameaça, tanto Ameaça idiota por rede social Que o cara é Você que tá pegando as drogas Principalmente quando trabalhava lá, né? E tem umas ameaças O cara manda mais, né? Manda recado na pista Fala fulano Vai Vai te pegar Então assim, rapaz Tem medo não Porque Se você for recuar com ameaça Você não trabalha É uma região de fronteira Porque lá é tudo organizado Grande parte do crime é organizado Então lá é tudo Tudo movido no dinheiro Lá tem o cara que solta Dois, três Caminhões de cigarro Batedor Ele tem uma despesa Um custo violento, né? Tanto dos próprios caminhões Como da carga Como pra pagar a estrutura Pra esses caminhões circularem Então se você vai pra cima Você tá mexendo com gente grande, né? Então o perigo de você De vez em quando Até lá tem um Tinha um guarda municipal O tempo todo Tá dando prejuízo O tempo todo Tem dinheiro pra cacete Quer falar, mano, volta? Cara Mais uma Mais uma Um comentário aqui no estado O Fred Barros Mandou aqui Cuidado, falou Pedrinho é brabo O Pedrinho matador é brabo Pro senhor ter cuidado Tá mandando a areia Brabo Brabo Eu já vi muitos Que morreram aí também Então Não tem medo de Pedrinho matador não Tem que se foda esse cara aí